E aí pessoal, ó, fiz um vídeo hoje de mais cedo sobre a GX-4 e fazendo comparativo dela com as nacionais, né? E aí apareceu a muito, muito especialista dizendo, ah, absurdo, a Tara deu um tiro no pé e fabricou essa arma porque ela não, tá fora aqui do mercado, não sei o que, não sei o que, e começou a falar um bocado de besteira, tá? Tá? Veja só, essa arma aqui, GX-4, ela não foi feita pra concorrer nesse cenário, tá? Se você perceber, ela não concorre com o G2C, nem de longe, apesar de ser do tamanho parecido e ter um preço bem diferente porque aqui você tem a arma mais barata da Taurus e a pistola mais cara da Taurus, hoje, tá? Ela, na minha opinião, hoje tá tomando um post da TS-9 em termos de projeto, tá? São categorias diferentes, mas a GX-4, eu considero um projeto mais inovador do que a TS-9 O gatilho dessa arma aqui tá uma coisa absurda, tá? Você pegar uma Glock e deixar um gatilho nesse nível aqui, você vai gastar uma grana, tá? Então, olhando nesse cenário aqui, que é o cenário nacional, que você tá concorrendo aqui só com a arma nacional tudo aqui é Taurus, G2C, TS-9, TH, TH-9C, Office, ainda tem a G3, G3C, todas são nacionais E ela é a mais cara de todas E aí você vai fazer aquela correlação, porra, a menor é a mais cara, não faz sentido Só que você não tem que analisar o preço da arma pelo tamanho, e sim pela qualidade E o nível de qualidade, ela é de longe superior a todas aqui, tá? Então, se você olha nesse cenário, de fato, ela fica desinteressante Vamos mudar o cenário, vamos pra cá agora O nível de qualidade dela é pra concorrer aqui E ela tá banhando aqui em várias, tá? Eu tenho aqui, ó, 26, G26 Glock, G43, Springfield Hellcat, SigSauer P365 e Beretta APX Carry, tá? Ela aqui, ó, na minha opinião, em primeiro lugar, pegaria Sig Segundo, empatado, tá? Então, ela tá em segundo lugar Ah, tá ganhando pra Glock? Na minha opinião, sim Por quê? Capacidade melhor, né, maior Menor arma, ela é menor e tem maior capacidade Gatilho, muito melhor, tá? Então, o que eu quero na arma microcompacta? Eu quero uma arma que tenha uma boa qualidade de tiro Uma boa capacidade, se possível, e seja o menor possível E aqui, nesse cenário, ela atende muito bem, tá? E aí, quando você coloca aqui, comparação de preço Aí, que ela dá um banho Por quê? Eu tenho aqui, ó, a mais barata delas, 12 pau 12 pau E aqui, ó, 900 Então, nesse cenário, que ela concorre pau a pau aqui em qualidade com várias, tá? E ganha pra algumas, tá? Você tem de longe a arma que é menor de todas, tá? Tem uma capacidade quase igual aqui a algumas É, igual a Hellcat, tá? Mesmo sendo menor, ela tem capacidade igual É, ganha aqui, por exemplo, de capacidade da G20, da G43, tá? É, ganha aqui na, da 26, que aqui, se não me engano, é 10, tá? Só perde aqui, eu acho que pra, pra... P365, tá? E você tem uma diferença de preço muito grande Então, essa arma, ela foi feita pra concorrer nesse cenário E nesse cenário, ela tá batendo um bolão Então, você que é aquele cara que fica repetindo aquele... Taurus não presta, Taurus não presta O americano já enxergou muito bem a Taurus aqui, ó E tá fazendo a escolha pela Taurus nesse cenário aqui Onde ele tem o que há de melhor no mundo Os principais fabricantes do mundo E eles concorrem lá E nesse segmento de microcompacta Ela tá quase liderando, tá? Então, você não pode botar essa arma pra concorrer aqui Porque aqui ela tá fora completamente de contexto Você tem que botar ela pra concorrer aqui E aqui, ela tá batendo um bolão Beleza? Então, tá aí, explicado O porquê da Taurus lançar essa arma, tá? Porque ela vai concorrer nesse cenário Que é um segmento, nos Estados Unidos, hoje O americano mais consome em arma Que é o segmento de microcompactas Então, nesse segmento, a Taurus chegou, assim Batendo as duas pernas na porta, tá? Tá dando banho, na minha opinião Em Glock Pelo menos nesse segmento de microcompacta Ela é superior à Glock Como eu já falei É menor Tem maior capacidade Melhor gatilho Então E melhor preço, tá? Ok? Então, na minha opinião Ela só não ganha pra SIG, tá? Por conta do projeto que é muito estável na mão Mas Aqui empata E aqui Ela ganha Tranquilo? Tá aí Você que repete aquele manto Taurus não presta Acorda pra Jesus, meu filho Isso aí já é passado A Taurus tá batendo um bolão Salve A Taurus tá batendo um bolão Taurus tá batendo um bolão